Essa é uma dúvida muito comum, né Alexandre? Porque existem vários produtos, vários equipamentos para essa finalidade, mas existe, é claro, o produto certo para isso, né? Para a linha automotiva hoje você tem que usar um compressor que seria um compressor de alta produção, um compressor na verdade de dois HPs, né? Que isso é do compressor e você tem duas pistolas hoje. Esta, que é o modelo convencional, e você tem esse modelo HVLP. Qual é a diferença da HVLP? Você vai ter uma economia melhor na tinta, tá? E um menor consumo de ar. Isso vai te ajudar no quê? Numa produção maior, você não ter um consumo excessivo de ar que vai prejudicar você no seu dia a dia. Exatamente. Você encontra todas essas ferramentas, esses produtos necessários aqui na Dutra Máquinas, que é sempre a marca das melhores marcas.